Fala, galera! Vídeo novo na área, esse é o seu canal Mati Terê, mais um vídeo para sua playlist compras no Paraguai. E hoje vou trazer um produto da Apple que a galera ama demais e fica doido para comprar no Paraguai. Eu estou falando dos MacBooks. Isso mesmo, vamos fazer um comparativo dos preços praticados em Cidade do Leste e os preços praticados aqui no Brasil. E, claro, dar algumas dicas de como você pode trazer esse produto para o Brasil. Primeiro, galera, eu vou indicar algumas lojas que você pode estar adquirindo os MacBooks com total confiança. Primeira loja, sem dúvida nenhuma, é a Casa Nissei. Até porque a Casa Nissei hoje é uma autorizada Apple, então ela sempre recebe os produtos primeiro. Os vendedores são treinados pela Apple, enfim, você vai ter toda a estrutura e toda a garantia que você precisa para comprar seus produtos com confiança. Uma outra loja super bacana também de confiança que você pode estar adquirindo o seu MacBook é a Cell Shopping. Você pode estar comprando também no Shopping China, que fica dentro do Shopping Paris. E dentro do Shopping Paris também você tem a iShopping, que você também vai estar podendo comprar com total confiança. Claro, existem outras lojas também que a gente pode estar citando, como, por exemplo, a Mega Eletrônicos. Aliás, a Mega Eletrônicos é a maior distribuidora de eletrônicos do Paraguai. Realmente, lá você acaba encontrando os melhores preços. Agora que você já sabe onde comprar, vamos verificar quatro produtos, quatro Macs, para a gente poder verificar, fazer o comparativo com o preço praticado aqui no Brasil. Vamos começar pelo MacBook 13 polegadas. Ele vem com processador 95, ele tem uma capacidade de 128 GB e ele tem 8 GB de memória. No Paraguai, você vai estar encontrando ele por 910 dólares, aproximadamente 2.940 reais pela cotação que estava na faixa de 3,23 a 3,25, quando eu fiz essa pesquisa. Enquanto que no Brasil, esse mesmo brinquedinho vai sair por 4.230 reais. O próximo da lista é o MacBook Pro de 13 polegadas. Ele vem com processador i5, 8 GB de memória e capacidade de 128 GB. No Paraguai, ele custa 1.250, 1.253 dólares, o que dá em real aproximadamente 4.050 reais. Já no Brasil, esse brinquedo, esse brinquedinho, vai sair por 6.985 reais. O que dá uma diferença de 2.940 reais, aproximadamente. Ou melhor, praticamente 3.000 reais de diferença. Gente, é muita coisa. É muita diferença. O próximo é o MacBook Pro de 15 polegadas. Ele vem com processador i7, 16 GB de memória e capacidade de 256 GB. Aproximadamente 2.255 dólares. Em reais, no Paraguai, ele vai custar aproximadamente 7.280. E no Brasil? No Brasil, ele é bem barato. Ele só custa 10.000 reais, aproximadamente. Para ser mais preciso, 10.200 reais. Na boa, são quase 3.000 reais de diferença. E por fim, vamos falar do MacBook 12 polegadas. Ele vem com processador M3 de 1,2 GHz. Tem 8 GB de memória e uma capacidade de 256 GB. No Paraguai, você vai encontrar por 1.229 dólares, aproximadamente 3.970 reais. Enquanto no Brasil, você vai pagar apenas 6.500 reais. Isso dá uma diferença de aproximadamente 2.540 reais. Então, galera, pelo que eu acabei de mostrar, fica claro perceber que a diferença é gritante. Todos esses produtos dessas lojas que eu indiquei, você vai ter garantia total no Brasil, que é a garantia universal que a Apple oferece para vocês. Então, é óbvio que se você está precisando trocar seu equipamento, precisa comprar um Mac e está pensando se vale a pena ou não ir por Paraguai. Repara só, diferença de 3.000 reais. Com 1.000 reais, você vai, volta, se hospeda, janta num lugar legal e ainda volta para o Brasil. Então, 3.000 reais de diferença, você gasta 1.000 e ainda você economiza 2.000. Qual é a diferença, galera? Lá você não tem como parcelar esses produtos. Você tem que pagar ali no cash e à vista. Mas não há como negar que 2.000 a 3.000 reais de diferença é muita coisa. O único problema de você estar comprando esse produto no Paraguai é que ele estoura a cota, o limite de 300 dólares. Você tem limite de isenção para pagar imposto de até 300 dólares. Você ultrapassando esse valor, você deve pagar 50% do que passar. Ou seja, se esse produto que eu estou falando para você, ele custa 1.000 dólares, ele ultrapassou 700 dólares. Você estaria pagando 350 dólares de imposto. E 350 dólares vai gerar aproximadamente 1.000 reais. Isso quer dizer que se você declarar esse produto ao atravessar a ponte, provavelmente o preço dele já vai ficar bem próximo ao que é praticado aqui no Brasil. E aí acaba não valendo a pena pelo custo que você tem para ir ao Paraguai para adquirir um MEC. E aí tem um amigo meu que dá algumas dicas que não sou eu. Eu estou brincando porque não tem aquele programa do Altas Horas, que tem aquela sexóloga, que os jovens sempre vão fazer a pergunta que eles querem fazer e eles falam, ah, eu tenho um amigo, né? Então a situação é essa. Luciano, tem como atravessar? Então eu vou falar para você como é que funcionam as coisas por lá. Você tem a fiscalização primária na ponte, que essa ela é muito tranquila de passar. Por quê? Porque eles só param de 10 a 20% dos carros. Então a possibilidade de você ser parado e fiscalizado, ela é bem menor do que você não ser parado. Isso quer dizer que eu estou incentivando você a atravessar a ponte sem pagar o imposto? Não. Eu só estou explicando para você o que as pessoas fazem para trazer o Macbook. Eu, particularmente, nunca fiz isso com relação ao Macbook e eu também não tenho muita coragem. Então as pessoas atravessam. E quem vem de avião, quando chega no aeroporto, fica desesperado porque você vai ter o raio-x. toda a sua bagagem vai passar pelo raio-x. Então não tem como você tentar esconder o produto ou tentar enganar o fiscal da receita que vai estar lá. E lá é fiscalização secundária. Se ele implicar com você, verificar que você trouxe o Mac, que comprou no Paraguai e não declarou, ele vai apreender o seu produto. Você vai perder. Então todo esse dinheiro que você colocou, você corre o risco de ir pelo raio. Mas na prática como é que funciona? Bom, pessoal, na prática, a pessoa que está passando por um computador, a fiscalização não é tão rigorosa e tão rígida. Por quê? Porque a maioria das pessoas viajem com o seu computador e com o seu celular. Então é bem provável que no aeroporto você não tenha dor de cabeça. Eu vou para Foz e vou para Paraguai várias vezes e eu sempre levo o meu computador que eu comprei no Brasil. E eu nunca fui parado pelo fiscal para verificar a procedência se aquele computador é um Mac ou se ele não é um Mac. Agora, é claro, isso tem um risco e é isso que você tem que ficar atento. Já via terrestre, a fiscalização é muito mais tranquila. Na rodoviária, a única dor de cabeça que você vai ter é o peso da sua bagagem. Então você não vai ter fiscalização na rodoviária. O problema pode ocorrer na estrada. Geralmente, perto de fim de ano, você tem uma fiscalização mais rigorosa da Receita Federal. Uma coisa é a fiscalização para produtos contrabandeados e outra é para a fiscalização de drogas. Então, às vezes, ocorre fiscalização no ônibus só para tentar encontrar armas e drogas. E eles não se preocupam muito com o que os turistas, as pessoas estão trazendo com relação à questão de cotas. Mas é claro que existem barreiras na estrada e você deve ficar muito atento. E a terceira possibilidade que as pessoas tentam é enviar pelos correios. Galera, vou falar isso novamente. Correio de Foz do Iguaçu, ele só envia produtos eletrônicos e outros produtos com nota fiscal, por ser uma região de fronteira. Então não adianta você tentar comprar produtos no Paraguai, tentar se dirigir ao correio e tentar enviar isso pelo correio para tentar burlar a fiscalização. Isso não vai colar e não vai rolar. Só a partir de Cascavel, que já está bem distante de Foz do Iguaçu, você conseguiria fazer isso. E é claro que se você vai com carro próprio, essa vai ser uma maneira muito mais tranquila e que talvez você tenha muito menos problema. Por quê? Porque você vai estar voltando com a sua bagagem. Acredito eu que só com produtos de uso pessoal, como esse Mac, uma câmera fotográfica, um celular. Ou seja, você não vai estar com produtos que caracterizem venda. Então eu acredito que seja muito difícil você ter problema nas barreiras da estrada. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês, ter matado a curiosidade para saber quanto custa o Mac no Paraguai, se vale a pena ir comprar, quais são os prós e os contras e quais são os riscos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, dá aquela moral, deixa um comentário aqui para mim. Lembrando que no começo de novembro agora eu vou estar no Paraguai. Quem sabe a gente não se encontra por lá. Manda um zap, manda uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram. Eu vou estar atendendo, tirando todas as dúvidas de vocês. Adquira meu guia, que está aqui na descrição do Mercado Livre, por apenas R$3,00. Para você que é marieiro de primeira viagem, é um guia completo que vai tirar todas as suas dúvidas sobre Paraguai, com dicas de Foz do Iguaçu, com dicas da Argentina, com tudo, com tudo que você precisa saber. É sempre um prazer ter a sua companhia. Valeu, galera. Uma ótima semana. E aí